O de lá Não vai ser assim, você briga comigo Eu ir pro meu canto e depois tá tudo tranquilo Tô rico novinho, é, várias exibindo Querendo uma chance de tá no meu conversível Vi na mensagem antiga que você até me trombou Mas tava na correria, até tinha outro show Me sinto celebridade quando o bonde imbicou Tá implorando saudade, deve tá do dó de amor E eu tô com três agora do meu lado Fumaça na mente e o copão puado Ficar solteiro até ficar mais fácil Pra mim vive a vida, ninguém enche o sábado E eu tô com três agora do meu lado Fumaça na mente e o copão puado Ficar solteiro até ficar mais fácil Pra mim vive a vida, ninguém enche o sábado Sempre enjoado, ventrajado e por onde eu passo Faço as gostosa da balada Ficar do meu lado Um pouco exclusivo Eu mudei que meu cachê é caro Meu apê tem tudo A gostosa deixa eu relaxar Já disse a mangata pra viver Depois eu vou te levar Cola lá no meu apê Pode dormir hoje lá No meu contato tem várias bebê Qual vai ser a próxima? Sei que é um privilégio Se essa noite eu ligar Nó de robô nem ligo pro amor E eu tô só perdido no mundo e vai No estilo vagabundo e vai Do seu amor nem me lembro mais Então já faz um favor O uísque cura nas feridas que o tempo traz E com bem novo menor sagaz Tô no pinhão nem vem correr atrás Parei pra pensar É que eu cansei de problemas Vou comer suas amigas Por que elas nem ligam Tô levando a vida e roubando a cena Dominando as mídias Várias bebe que senta Parei pra pensar é que eu cansei de problema Vou comer suas amigas Por que elas nem ligam Tô levando a vida e roubando a cena Dominando as mídias Várias bebe que senta Eu sei que é complicado, vivo num loop infinito Vida de artista é foda, de uns dias já não durmo em casa Como o que causa, meu caso é com as notas Muita fofoca, já deu minha cota Eu tô partindo pro show na Europa Modelo maloca, coração na sola Solucitando o cadáver das nove Aquisição, premonição Várias funções, nós destrava na noite 7, 7, 21 a namorada Satisfazendo os desejos de hoje Os caras penulti, protagonista da fama Nós é os caras do momento Preque jeito que elas gostam Fato se joga, joga pra nós jogar dentro Se eu te trombo eu vou subir seu voucher Gostosa danalha, hoje brota por homenagem Num rapê do look eu vou tá junto com o Gabi Já sabe qual que é a boa Aê, quem fã que sobe? Ativou, mas deixa o problema, hein Lança só mais uma bomba